Olá, pessoal! Cadáveres putrefatos e almas ornamentadas andam entre os vivos. Cementérios esvaziam-se cada vez mais todos os dias. Isso não pode continuar. Isso não vai continuar. Farei de tudo para cumprir seu retorno e trazer os dispensáveis à justiça. Dor só existe na vida. Clemência só ocorre na morte. Vamos começar. Nossa, que rápido que ele anda, mano. Olha isso. LB para impulso. LB para atirar com a espada. Tem coisa para cá? Ele tem uma peixeira. Colete pedras sangrentas para transgança. Vamos deixar. O cara atacando com a LB nunca foi muito forte. Olha, o A também dá impulso. Pronto, ok. E o X... Ok. Ótimo, já melhorou. Vou trocar o RB e o LB por A. E trocar o RB e o LB por A. E vocês... Me liga com o stick direito. Ih... Rapaz... para disparar com o R. Para disparar com o R. Vai com a espada para disparar. Ou seja, com a espada para disparar balas. E vai com a espada para disparar balas. LT para disparar um cordão. Ah, usar o cordão é perregar todos os seus bolsos. Está usando o X, bem melhor. Oh meu Deus, estamos tirando. Para, 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 para. Ah, sim. Boa ligada. Vai, três. Vai, três. Muito bom. Muito bom, muito bom. Cadê um para lá? A gente cai realmente durante o combate. Isso. Um... 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 Ah, não estou procurando tudo. Tá apanhando, tá apanhando, meu dedo tá morrendo Ah, mano Eu não consigo mirar de... Eu não consigo mirar com... Com o controle. Homem de Deus Levada no letal, te coloca na beira da morte Na beira da morte qualquer, talvez a gente mata Eu sei, meu filho Não consigo mirar Que ser fulgido Vem 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 Ai, que rico para a minha vida! Eu, li, 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 li... Vou acabar morrendo de graça Espera a minha vida, espera a minha vida Pronto Morri Seja agressivo, você perde vida com o tempo, então todo segundo conta Tome para eu sempre na porrada O bicho sai da tela, caramba Isso é agressivo, né? Isso é agressivo O bicho O bicho sai da tela 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 E aí, quebra-ossos, um torrado de casa do ano massivo, um pulso extra sanguísta, um sanguísta. Uma certa, uma estatua de fogo é uma nova unidade, vou mais tiro, não me deixo, pareada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não consigo acertar isso. Não consigo acertar, não. Não. Oi. Aqui demorou, demorou. Acho que eu vou querer esse aqui. Ou nesse. Tchau. Tchau. Não, não, não. Tchau. Tchau. Deixem-me, deixem-me Não tem tanto ação, mas não é? Não, não é? Tá difícil aqui para mim Tá difícil aqui para mim Ok Ah não Consegui os alfos, mas tira Consegui Consegui de novo Toma Meu Deus Jesus, o que aconteceu aqui? Isso aqui, o que aconteceu? Sai, sai, sai Sai Vamos estar, vamos estar para ficar atado Não Meu Deus do céu Não está levando Ah mano, não Você está roubando Você está roubando Agora Roubando 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 Morre Vou fazer uma loucura Se eu tentar usar o mouse ou o teclado ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É da ameãs de Mais esquerda Tiro impulso ao espaço Cordão shift Oh meu Deus sai pulso a espaço Oh meu Deus que que é isso Oh meu Deus E vai ser melhor em Olha 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 ai ai oh meu Deus muito bom um fumei filho Vai correr aí Ai Hurt Achei que está muito mais planético com o mouse até com a adoração que foi feito com mais teclaves eu fui feito com mais teclaves esse jogo foi feito com mais teclaves o jogo foi feito com mais teclaves desculpa O que é isso que eu preciso? Eu rompo múltiplos inimigos com esse tiro perforante É um impulso mais revólver Um impulso mais espalha Acho que eu vou tentar isso aqui Esse mesmo que eu vou ficar Eu acho Como tenho certeza É muito melhor eu vou dar Aqui sim Nossa senhora Outro jogo Impressionante como qualquer jogo que exige mira Não dá para jogar no controle Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Acertam todos vocês Ai Vai Vai lá Vai lá Não dá Viu Vamos Oh Mas E aí E aí E aí E aí E aí Olha, certeira! Oh meu Deus, por que eu vim pra cá? Vamos lá! Toma! 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 Nossa senhora! Que milícia! Alto! Preciso de defletir descompanhado com a zona doblada. Opa! Não é golpe. Só um instantinho. Acho que está um pouquinho alto o som ainda. Pronto. Agora... Luz e impulso. Cordão mais espada. Tira preciso. Impulso mais relógio. Vai ser esse aqui. Olha! Putz! Que delícia! Nossa gente! Jogar com o mouse teclado está sendo outra experiência. Se realmente desculpar. Mas é a realidade. É verdade. Mais um pouco mais. Ele está sendo outra experiência. Ele está sendo uma habilidade. Ele está sendo uma habilidade. Ele está sendo uma habilidade. Ele está sendo outra. Ele está sendo uma habilidade. Uma cura. Não gostei. O que é isso? Efêmeras. Já ouviu-te falar de efêmeras, floresteiro? Apenas por nome, senhor. Hum. Meninas criaturas, sabes? Insetos elegantes. Ágeis. Mas suas vidas perduram somente um dia. A realidade de sua natureza passageira é desconhecida a elas. Para elas, isso é tudo que há. Emergir, voar, acasalar. Isso é tudo qual o tempo sobra. Suas vidas, meros piscais. Breves brindes, instantes de satisfação. Testemunhando de fora, vê-las caindo as milhares. Aterrorizante. Não diria que os cadáveres vivos vagando por seu atrio também são aterrorizantes? Tenha o conhecimento das intenções viz por trás de sua visita ao meu jardim floresteiro. Neste paraíso que criamos, a suspensão da própria morte. Tu intencionas acabá-lo. Correto. Tua criança imbecil. Anseias pela mandíbula que consome toda a tua espécie. Pelo teu próprio bem, pelo bem de toda a humanidade. Irei pôr, enfim, a tua busca de mente. Aqui e agora. Você pode tentar. Ih, eu vou de base. Ui, ui, ui. Tá com a lança pra não, véi. Ai, meu Deus, eu. Ué, ué, ué. Não entendi. O que é que pôs fogo? Oh, meu Deus. Olha. Obrigado. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tem ninguém que eu tô acertado. Matei? Nossa. Eu... Que sentimento é esse? Que isso, Jesus? Oh, meu Deus. Oh, meu pai. Ai, Jesus. Tua vida é minha. Hora de acabar com isso. Hora de acabar com isso. Ah, eu tô podendo me parear. Que delícia, eu tô refletindo. Eu tô refletindo coisa. Ai, meu Deus, que confusão. Que delícia. Ai. Ai. Cara de roubar, mano. Começaram a roubar agora. Mano, eu tinha dado, eu tinha dado muito isso. Tchau. Maravilh. Agora. Vou atacar. ... I... Eu... 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 Eu matei ou ele me matou? Morte Mesma temporária Não Não me leve Foi mais Homem-lhe Gente Com as habilidades Ficou muito mais legal de jogar E também eu estou jogando No mouse e teclado Mouse e teclado Eu jogo pra caceta Linda demonstração Parabéns Muito legal Muito legal Adorei Muito, muito legal Gente Tentem aí Tchau, tchau